Pessoal, lembrando que vocês podem enviar perguntas para o nosso canal do YouTube e vamos reforçar a nossa hashtag Coreia em Casa. Bom, não dá para deixar de falar sobre esse momento que vivemos de pandemia. A Covid-19 tem mudado a forma com que as pessoas se relacionam, produzem e encaram os desafios. A República da Coreia utilizou bastante a tecnologia no enfrentamento da pandemia desde o início e por isso se destacou. Os casos estão hoje controlados e para falar disso vamos conversar com o ministro da embaixada, o senhor Lee Jeon, para entender um pouco mais sobre o papel da Coreia na luta contra a Covid-19. Bom dia, senhor ministro, seja muito bem-vindo. Quando o senhor chegou ao Brasil e qual foi a sua impressão sobre o nosso país? Muito bom dia, muito prazer. Estou muito feliz de estar aqui e cumprimentar os fãs e apaixonados da cultura da Coreia e todos os assinantes das várias redes sociais que estão acompanhando estes programas da Semana Cultural da Coreia. E para mim é uma honra e um privilégio de poder conversar com vocês sobre a Covid-19 neste bate-papo cabeça. Bom, respondendo a sua pergunta, faz mais ou menos dois anos e meio que eu venho morando e trabalhando aqui no Brasil, em Brasília. O que penso do Brasil é céu azul, as nuvens tão lindas como uma paisagem de conto das fadas, digamos assim. Inclusive o lago que serve de uma pálvula de escape, aliás, um alívio ao estresse para os moradores aqui em Brasília especialmente. A natureza é um dos tesouros que os brasileiros deveriam de ter o autêntico orgulho, além de outra outra lega dos fatores como um grande país agropecuário e tem umas indústrias bem fortes, especialmente no aeroespais e biotecnologia, além de outros fatores que já são reconhecidos como futebol e carnaval, entre outros. Eu acho que o Brasil é um grande país potencial em todos os sentidos. Ok, podemos seguir? Ainda não é possível ver o fim do Covid-19. A América Latina, incluindo o Brasil, está sendo apontada como o novo epicentro da pandemia. Parece que na Coreia a disseminação do Covid-19 já entrou na fase de estabilidade e o país tem sido frequentemente indicado como um dos modelos de prevenção. Gostaria de ouvir um pouco mais do senhor sobre a atual situação do Covid-19 por lá, as políticas públicas e o know-how de combate da Coreia. Olha só, estamos passando por uma crise sanitária e econômica. A situação é bem dramática, né? Eu sinto falta, que saudade, com aqueles tempos de poder sair para almoçar e jantar com os amigos e com a família, num restaurante aconselhante, acompanhando a um bom churrasco, né? Especialmente cafezinho, sardinho, bom chope, etc, etc. E simplesmente malhar nas academias, né? Então, antes de falar sobre a situação e medidas tomadas pela Coreia, eu queria comentar que cada país país tem diferentes situações e diferentes maneiras de lutar contra a Covid-19, eu me limito a falar sobre a situação da Coreia. Na Coreia, até o mês de março, a Coreia era um dos países com alto risco da contaminação, mas agora já entrou na fase da estabilidade, driblando bem essa linha dos altos e baixos, dentro de um limite de controle, essa curva já despencou praticamente. Então, eu acho que não tem uma mágica para driblar enfrentar esta situação da Covid-19. Simplesmente na Coreia, estamos seguindo umas regras básicas ou diretrizes planejadas pela Coreia, governo da Coreia, que se poderiam resumir em 3D. Test, trace and treat. Testar, testar, rastrear e tratar. Primeiro, falando da testagem, uma massiva testagem foi realizada para a população, tanto nos lugares fechados como hospitais, quanto nos lugares abertos ao ar livre, por exemplo, mediante drive-through, sem precisar sair do carro, ou walkthrough, mediante uma cabina sofisticada, totalmente desinfectada para minimizar o contato físico entre os profissionais e as pessoas suspeitas dos casos, por exemplo. E aqui vale a pena destacar a capacidade de produzir os kits de testagem, geralmente feitas pela das pequenas e médias empresas que estão exportando a vários países do mundo, inclusive ao Brasil. E esta vez falando de rastrear, uma vez detectada uma pessoa mostrando positivo na contraprova do exame da Covid-19, a autoridade sanitária da Coreia fez um trabalho exaltivo e minucioso para rastrear a infecção, a origem da infecção, inclusive para localizar aquele grupo das pessoas que tivessem algum contato físico ou estivessem bem pertinho daquela pessoa já contaminada. E esta vez falando do tratamento, o governo tem um bom sistema de saúde, uma boa infraestrutura dos hospitais, leitos, UTI, inclusive os profissionais, médicos, enfermeiras, bem treinados, inclusive os voluntários. Além disso, até agora na Coreia, o governo está oferecendo gratuitamente, de graça, a testagem e tratamento tanto para os coreanos quanto para os estrangeiros. Além destes três pontos de tratar, testar, rastrear e tratar, eu queria pessoalmente adicionar outros pontos bem importantes também para lutar contra a Covid-19. Trata-se de quatro S esta vez. Seriedade, sinceridade, sensibilização e a solidariedade. O primeiro passo seria perceber, reconhecer a seriedade do problema, senão não poderíamos pensar em tomar alguma medida. E deveríamos tomar essa medida com sinceridade. Não estamos brincando com esta pandemia, né? O terceiro ponto que se pode destacar é a sensibilização ou conscientização. A sensibilização, uma vez estabelecido o compromisso social, os cidadãos, os cidadãos deveriam de cumpri-los sensibilizados pela importância de cumprir ou respeitar estas regras básicas. Esta sensibilização é bem importante ainda nesta fase da flexibilização ou relacionamento do distanciamento social, na qual se está reabrindo os comércios, inclusive não essenciais, como shoppings, restaurantes, academias, aulas presidenciais, por exemplo, nos vários países. Na Coreia, por exemplo, a gente continua com a higienização ou distanciamento social cotidiano, por exemplo, lavar as mãos frequentemente, ter cuidado ao tossir, espirrar, manter a mínima distância em restaurantes, ficar em casa, especialmente aquele grupo de alto risco, como os idosos, as grávidas, os portadores das doenças crônicas, como diabetes, complicações pulmonares e cardiovasculares, entre outros. Então, a solidariedade é também muito importante, por último, mas não menos importante esta solidariedade entre países, de compartilhar as boas informações, boas práticas entre países e participar conjuntamente de pesquisa e desenvolvimento das vacinas e medicamentos, por exemplo. Uma vez, eu queria ressaltar a importância da solidariedade, solidariedade entre países, solidariedade entre o governo e a sociedade, solidariedade entre os empregadores, empregados, inclusive desempregados, até os mesmos membros de uma família. Neste sentido, a indiferença ou falta de respeito, nem muito menos o racismo, o ódio ou a raiva, vão atropelar o conceito importante da união ou a solidariedade. Então, eu queria compartilhar uma frase que diz, guardar a raiva é como segurar um carvão na brasa com a intenção de atirá-lo em alguém e você que se queima. Então, para recapitular, estes três pontos de testar, rastrear e tratar, estes pontos 4S, que são seriedade, sinceridade, sensibilização e solidariedade, são algumas dicas ou segredos que fazem parte do sucesso na luta contra a Covid-19 na Coreia. Ok. Em relação a este exemplo coreano de combate à Covid-19, como é que o país está compartilhando esta experiência com a comunidade internacional? Bom, primeiro, o senhor presidente da República da Coreia, Moon Jae-in, está realizando muitas videoconferências para compartilhar as boas práticas com seus homólogos de todo o mundo. Por exemplo, no mês de maio, o senhor presidente fez um discurso relevante no marco da Assembleia Geral da Organização Mundial de Saúde. Enquanto isso, a ministra das Relações Exteriores da Coreia, Kang Kyung-ha, também está realizando muitas videoconferências com interessados em um cenário internacional. O nosso embaixador, Kim Chan-ho, também foi convidado nas várias ocasiões para falar e escrever nos diferentes meios de comunicação, mesmo mídia, empresa e digital. Eu mesmo também agora estou compartilhando as experiências da Coreia. Aqui vale a pena destacar as funções, o papel da Autoridade Sanitária da Coreia, que se chama o Centro de Prevenção e Controle das Doenças, uma torre de controle que já tinha algumas acumuladas experiências através dos casos anteriores, como síndrome respiratória aguda grave, síndrome respiratória do Médio Oriente, por exemplo. E esta autoridade é precisamente que está orquestrando, tribulando nesta operação do combate ao Covid-19. E está convidando aos muitos interessados em especialistas, infectologistas, epidemiologistas, doenças de todo o mundo para conversar, não apenas para falar do ponto de vista sanitário, mas também para falar do ponto de vista econômico e científico. Por exemplo, como desenvolveria o mundo após o fim da Covid-19 ou o que podemos preparar diante de um novo normal. Isso é o que eu queria dizer. Ok. E a grande mudança causada pela pandemia também na rotina diária das pessoas em razão do cumprimento do distanciamento social. Temos a intensificação do teletrabalho, das compras online como exemplo. E apesar de ainda estarmos um pouco distantes do fim da Covid-19, depois que passaram a pandemia, para ver se mudanças não apenas no cotidiano, mas também na dinâmica da economia e da indústria. Nesse aspecto, seria interessante falar sobre quais as mudanças que podem ser previstas, tanto na rotina diária quanto nas dinâmicas da economia e da indústria no período pós-pandemia. E como a Coreia está se preparando para essa nova situação, ministro? Pois é, talvez seja prematuro e não poderia me deixar ao luxo de falar sobre o fim da Covid-19, ainda nesta situação bem dramática, tumultuosa e lamentável. Mas eu penso e acredito que devemos ir preparando já, olhar com a luva, diagnosticar esta situação minuciosamente, para nos acomodar bem diante do novo normal. Meu palpite é que muitos países vão tentar acelerar, aparar as arestas nas tecnologias, nas indústrias intactas, on tech industry, tais como trabalho remoto, aprendizagem à distância, videoconferências na qualidade, mais facilitação e segurança nos comércios eletrônicos, inclusive facilitar mais esportes sem torcida, os teatros sem espectadores, por exemplo. Neste contexto, o governo da Coreia, com a liderança do senhor presidente da República da Coreia, e com o objetivo de fortalecer as indústrias, renovar a imagem do país e recolocar o nosso país num patamar mais elevado qualitativa e quantitativamente, acabou de divulgar uma política batizada a política de novo acordo da Coreia, New Deal Policy of Korea. Esta política foi inspirada pela política dos Estados Unidos na década de 30, para recuperar da crise econômica, grande depressão em aqueles tempos. e esta política da Coreia se divide em dois eixos principais, o eixo digital e o eixo verde. O eixo digital tem a ver com mais investimento, mais fortalecimento das altas tecnologias, como 5G, inteligência artificial, internet das coisas, big data, por exemplo. O governo da Coreia tem um plano ambicioso de colocar uma ampla e ultra rápida rede de wi-fi nas todas as escolas até o ano 2025. E fazer um monitoramento em tempo real para os pacientes com a telemedicina ou com o teletratamento, por exemplo. Inclusive, aprimorar a rede de segurança para combater as epidemias, por exemplo. Enquanto isso, o eixo verde tem a ver com o estabelecimento do ecossistema digital. Isto é, aprovar uma esfera compatível e harmônica dos simbioses entre a natureza e o ser humano. Investir mais nas energias renováveis, especialmente a energia eólica. E tudo isso para contribuir à redução das gases de efeito estufa de dióxido do carbono. Assim, amenizar e atenuar as repercussões das mudanças climáticas e aquecimento global, que de alguma forma vão ajudar a frear o agravamento do meio ambiente e a poluição. Para tudo isso, o governo está disposto a poupar um enorme orçamento, que chega a 160 trilhões de moedas na Coreia, que equivale a uns 60 trilhões de reais. Ok. E o Brasil concentra a maior comunidade coreana na América Latina e é o país onde está o maior número de empresas coreanas investindo. Relativamente à situação da pandemia, qual a atual situação da comunidade e das empresas coreanas e quais têm sido as principais dificuldades delas? Exatamente. O Brasil é onde tem a maior presença da comunidade coreana com muitas empresas coreanas. A boa parte dos compatriotas da Coreia se dedicam à fabricação e vendas das roupas, além de restaurantes, salões de beleza, padaria, etc. E você imagina que a boa parte da comunidade coreana está sofrendo bastante com a queda da faturação por conta da pandemia e por conta do fechamento das lojas. Mesmo assim, a comunidade coreana está ajudando muito a sociedade para as pessoas mais vulneráveis e mais necessitadas, como a doação das máscaras, por exemplo. Enquanto isso, ao observar a situação das empresas coreanas aqui no Brasil, especialmente os montadores dos automóveis ou as fábricas dos eletrodomésticos, estão sofrendo também por conta da pandemia e por conta das paralisações das fábricas e redução do horário de trabalho. Mas, mesmo assim, as empresas coreanas não estão deixando de lado o conceito importante que é responsabilidade social e empresária. com a doação das máscaras e outros itens médicos, inclusive os eletrodomésticos. E falando de uma das dificuldades que tinham as empresas coreanas aqui no Brasil, inclusive os empresários coreanos e estrangeiros em geral, é que não podiam entrar no Brasil, não podiam pousar no Brasil devido a uma política tomada, medida restritiva, proibindo entrar os estrangeiros em geral até o mês de junho passado. Mas o governo do Brasil, felizmente, chegou a suavizar esta restrição com uma permissão especial. Então, aqueles grupos que querem entrar aqui no Brasil com o objetivo de negócios, esportes ou eventos culturais, já podem entrar sem problemas. Então, eu queria aproveitar esta ocasião para agradecer, valorizar muito, e muito positivo esta medida tomada pelo governo do Brasil. É outro exemplo da solidariedade entre países, né? Ok, a gente tem um momento também das considerações finais, não precisando ser necessariamente sobre o Covid-19. Se o senhor ministro quiser complementar alguma coisa, logo depois temos pergunta de uma internauta aí pelo YouTube. Bom, ainda que estamos passando por crise sanitária e econômica com acumulada fatiga pelo distanciamento social, ou entediado e chateado como meu filho, eu acho e acredito que podemos sair desta crise ainda mais reforçado. Afinal das contas, fechar com chave de ouro. Eu mantenho esse otimismo e nunca vamos abrir mão de nossa esperança. mais uma vez eu queria compartilhar esta frase. A higienização ou o distanciamento social não é proteger eu de outras pessoas, é proteger outras pessoas desde mim. Eu fiquei muito impressionado com esta expressão, outra expressão de regra de ouro. Bom, antes de finalizar minhas palavras, eu queria lembrar que no ano passado comemoramos 60 anos das relações diplomáticas entre Brasil e Coreia. E na Coreia, esses 60 anos têm um significado especial, que fecha e reabre outro ciclo. Então, precisamente este ano 2020 seria outro ponto da partida, mais uma pedra angular com que poderíamos ir aprofundando, amadurecendo as relações de amizade e cooperação entre dois países. países. Então, vocês, os assinantes, os fãs e apaixonados da Coreia, poderiam desempenhar um papel importante como trampolim ou catalisador para mais uma aproximação entre ambos os países. Para finalizar, espero que tenham gostado desta conversa. E a gente segue mergulhando no amplo cardápio da Semana Cultural da Coreia, tais como arte marcial, até quando a gastronomia, com receitas culinárias preparadas diretamente pela excelente cozinheira da residência do embaixador. Especialmente essa boa seleção das danças e canções do K-pop. Então, estas refeições saudáveis da Coreia com outros programas bem bacanas, eu acho que vão ajudar para vocês a acelerar o metabolismo, aumentar a imunidade para combater o novo coronavírus. Sim, temos uma programação intensa aí nos próximos dias, realmente. Temos uma pergunta, é da Vanessa Nascimento. Senhor ministro, o senhor achou difícil aprender a falar português? Bom, minha professora de português me dizia, me estava ressaltando, tem três dicas para aprender uma língua estrangeira o mais rápido possível. Fazer mais perguntas, cometer mais erros e ter um pouquinho da paciência até chegar a um patamar, a um nível onde pode ficar tranquilo. Então, estou simplesmente seguindo estas dicas e, felizmente, antes de falar, eu, o português, eu falava um pouquinho do espanhol. Então, isso me ajudou um pouquinho para pegar o ritmo, pegar o jeito de falar mais ou menos o português. Eu amo o português. Uma pessoa, um poeta, dizia que o português é uma linguagem muito linda. O português é beleza, não me lembro muito bem, mas eu amo muito o português. Está ótimo o português, todo mundo entendeu bastante, com certeza. Senhor ministro, vou ler o comentário aqui. Muita gente participando, é o da Gabriela Pedrosa. Mesmo nesses tempos difíceis, ter uma semana assim sobre a cultura coreana é um presente. Obrigada a todos que estão fazendo isso acontecer. Muito legal, obrigada pela participação, Gabriela. Gente, podem participar mandando perguntas para o YouTube, comentários. Muito obrigada pela entrevista, senhor ministro. Lembrando de usar a hashtag Coreia em Casa. E, pessoal, aqui no nosso evento a gente está respeitando todas as normas de segurança, o distanciamento social, está todo mundo de máscara aqui. E agora a gente vai para o intervalo, às 14h, a gente volta com muito conteúdo para você. Tchau! 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 Tchau!